Olá galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu irei trazer 13 curiosidades sobre um dos filmes mais queridos da década de 80. O diretor Tim Burton completou 63 anos de idade em agosto e para homenageá-lo trouxemos 13 curiosidades de um dos grandes sucessos do cinema, o filme B2Wiz, Os Fantasmas Se Divertem. Legal, bem louco. Graças a combinação entre comédia, terror e personagens exóticos, B2Wiz se tornou um sucesso instantâneo junto ao público em 1988, seu ano de lançamento. Mesmo depois de mais de 3 décadas, a obra continua dando as caras em emissoras de TV, streaming e mídia física. Inegavelmente, o filme colocou o nome do Tim Burton nos holofotes, ajudando o cineasta a se estabelecer na indústria cinematográfica como um dos artistas mais originais de Hollywood. Mas nem tudo foi um mar de rosas, houve vários obstáculos até que a produção finalmente chegasse a os cinemas. Vamos conferir algumas destas curiosidades sobre o filme que definiu o estilo gótico de Tim Burton. O roteiro original, escrito por Michael McDowell, era muito mais sombrio do que o roteiro final, que foi reescrito pelos roteiristas Larry Wilson e Warren Skaten. Originalmente, ele imaginou B2Wiz como um demônio alado, cuja forma humana era a de um pequeno homem do Oriente Médio. E o seu plano era abusar de Lydia, interpretada pela Wynonna Wilder, e não casar com ela. Além disso, o acidente que causa a morte dos Mainlands seria muito mais violento. No final original do roteiro de Michael McDowell, B2Wiz seria destruído após um exorcismo, e a casa dos Mainlands encolheria até ficar no mesmo tamanho da maquete de Adam. Em vez de compartilhá-la com a família Dedes, eles removeriam a pequena residência nos moldes que a casa era antes de morrerem. Além disso, os Dedes voltariam para Nova York, deixando Lydia para ser criada pelos Mainlands em Connecticut. Parte do roteiro, reescrito por Warren Sheehan, incluiu sugestões musicais específicas, como Lydia dublando a música When A Man Loves A Woman, de Prince & Ladies. A versão final do filme substituiu canções de L&B por Dale O e Jump In The Line, Shake Sonera, de Harry Belafonte. Após assinar o contrato para a direção do filme, T. Burton expressou que queria que B2Wiz fosse interpretado por Sunny Davis Jr. que na época já tinha 63 anos de idade. O produtor David Giffen sugeriu o ator Michael Keaton, que acabou sendo escolhido e continuaria a aparecer em mais dois filmes de Tim Burton, que é o filme Batman e Batman O Retorno. Porém, antes que Michael Keaton assumisse o papel, os nomes de Billy Murray, Jack Nicholson, Robin Williams, Jim Carrey, Tim Curry, Christopher Lloyd e Duffley Moore também foram considerados para interpretar o personagem B2Wiz. O filme concorreu ao Oscar em 1989 na categoria de Melhor Maquiagem. Os maquiadores Bell Newell, Steve Laporte e Robert Short levaram a estatueta. B2Wiz, os fantasmas se divertem, foi indicado ao BAFTA por Melhor Maquiagem e Caracterização e Melhores Efeitos Visuais, mas não levou os prêmios. Já no Saturn Award, totalizou os sete indicações, vencendo nas categorias Melhor Maquiagem, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Filme de Terror. Originalmente, a atriz Angélica Houston foi escalada para interpretar Délia Dex, mas teve que abrir mão do papel devido a um problema de saúde. A atriz Caitlin Yohara inicialmente recusou a oferta de Tim Burton para o papel, mas ela acabou sendo persuadida pelo cineasta. Durante as gravações do longa, Caitlin Yohara conheceu e acabou se casando com o design de produção, Bo Wersh. O próprio diretor Tim Burton encorajou Bo Wersh a convidar Caitlin Yohara para um encontro. Eles estão juntos até hoje. A atriz 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 A at Michael Keaton assinaram um contrato com os estúdios imediatamente após se encontrarem com Tim Burton, entretanto com Sylvia Sidney o caso foi diferente, supostamente Tim Burton precisou implorar para que a estrela da década de ouro de Hollywood fizesse o papel de uma detetive paranormal Sylvia Sidney trabalharia novamente com Tim Burton na comédia Marte Ataca lançado em 1996 Laurie Lurge, Diane Lane, Sarah Jessica Parker, Luke Shields, Justin Beckman, Molly Richard Lurge e Jennifer Connelly foram algumas das jovens atrizes que supostamente recusaram o papel da Lydia Depperts. Juliette Lewis chegou a fazer o teste, mas Wynama Ryder ganhou o papel assim que Tim Burton viu sua atuação no drama adolescente A Inocência do Primeiro Amor lançado em 1986. Os executivos da Warner Bros. não gostaram do título B2Ws e pressionaram Tim Burton para que o título fosse mudado. para House Ghosts, Tim Burton brincando sugeriu Scarlett Citrus como um nome alternativo, um trocadilho, algo como Pegue o medo e ficou chocado quando a Warner Bros. chegou a considerar o título. O personagem B2Ws foi batizado com este nome em homenagem a Bethel Joyce, uma estrela muito maior que o sol da constelação de Orym, onde fica as três Marias e pode ser facilmente encontrada a olho nu. Ela possui cerca de 11 massas solares, mas seu diâmetro varia de 550 a 950 vezes a da nossa estrela. A canção T.O. de Harry Belafonte, que faz parte das cenas de danças memoráveis do filme, foi a última música tocada no funeral para o ator Green Sadiex, falecido em 2010. O artista interpretou Otto Fenlon, designer de interiores e melhor amigo de Dead of Dex. Ele ajuda a transformar a nova casa da família Dex em um pesadelo pós-moderno. É isso mesmo. Apesar de interpretar o personagem título no filme, Michael Keaton aparece em cena por apenas 17 minutos, divididos entre a exibição total de 92 minutos. Michael Keaton passou apenas duas semanas filmando todas as cenas e mais tarde contou que esse foi o melhor papel que ele já interpretou. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Mas se você assistiu o vídeo até aqui, eu peço que você compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece nas redes sociais e tal. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like que é muito importante. E deixe também seu comentário, que também é muito importante a sua opinião galera. Até mais. Fique com Deus. Fui. Fique com Deus. 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 Tchau.